Pois é, meus amigos, uma pessoa vem aqui nos paçóis ao pé de pescadores e o que encontra mais é lixo. Os senhores pescadores gostam muito de pescar, gostam muito de usufruir a natureza, mas não são capazes de levar consigo o lixo que produzem e deixam tudo atrás. Olha só para o lixo, para o saco de lixo que já dei aqui. É panos, é caixas de sumo, é pontas de sede aos montes, sede em receado aos montes, é anzóis por isso é caixas de disco. Para quê? O que custa? Vai-se para trás, o que custa? Não custa nada. Vamos embora a ser mais responsáveis, a proteger aquilo que é nosso, respeitar aquilo que é nosso, aliás, claro, isso nem é nosso, o que é de planeta. Vamos embora, isso não é nada, é triste, é realmente triste ver as condições que as pessoas gostam de pesca, neste caso pesca de pedra. Devem custar para caraças, digo eu, se gostarem de pesca que me gostem, e não respeitam o meio ambiente, e muitos têm a intenção de que isto polui e vai ir a matar outros, ir a matar peixes, outras espécies, sem ser peixes, com dois arugas marinhos, e outros animais. Qual é a necessidade disto? Vamos embora, a respeitar mais o ambiente, sendo mais responsáveis, e isolar porque é nosso. Além deste ser triste, mostrar às pessoas como guia turística, os locais assim, é extremamente importante também, proteger e respeitar a natureza. Vamos lá fazer um movimento aí, o hashtag Açores Limpos, porque é importante para todos, e para as ações futuras. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.